Pagamentos iniciados, novidades sobre a decisão do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, do ministro Ayrton Dias, também do ministro da Defesa, a reunião, que agora um novo prazo, de novo, depois da semana passada, onde foram três reuniões e nada decidido, nessa semana eu tinha dito, depois que aconteceu esse ato terrorista, onde aquele homem lá de Santa Catarina estourou aquela bomba e depois se mutilou lá, soltou a bomba nele mesmo, isso poderá ter uma motivação para que o governo veja e deixe para depois a reunião, ou seja, o resultado dos cortes de gastos, inclusive se vai afetar aí programas sociais, como é o caso do Bolsa Família e BPC Lourdes e também auxílio doença, né? Pois foi dito e feito. Ah, meu Deus do céu, ficou para uma nova data de discussão, teremos uma nova reunião, agora o governo fala, vai ter o G20 a partir do dia 18, no Rio de Janeiro, com o G20, vão participar aí vários países, inclusive o país que é anfitrião que é o Brasil e agora essa decisão ficou para uma nova data. Tristeza, gente, pelo amor de Deus, quer dizer que não dava para resolver isso em outro auditório, em outro lugar, em outro setor? Não, o motivo foi a bomba que soltaram, por isso que ficou aí para uma outra data. Que situação! Olha, gente, eu estou muito feliz com as famílias, é que voltaram a receber o valor do Bolsa Família sem cortes, isso é muito bom. A nossa campanha continua, eu já vi vários parlamentares dizendo que vão cobrar o presidente Lula, vamos cobrar, gente. Eu fico aqui, vários inscritos, a gente fica cobrando, mas aí os deputados, os parlamentares têm que fazer isso. O empréstimo do Bolsa Família, o gás para todos, o Bolsa Internet, o pente fino que vai acontecer, que não mexa com os familiares que jogaram, com as famílias que jogaram nas bets, ou seja, dá um tempo aí, nada de querer cortar as famílias, dá uma segunda chance, como aconteceu com o Lava Jato. O Lava Jato, um dos programas onde a população participou, fez aí um baixo assinado e aí, depois de um bom tempo, a decisão política e também da justiça acabou com o Lava Jato. Agora, vários parlamentares estão respondendo em liberdade, parlamentares que pegaram 10 anos de cadeia, parlamentares que pegaram 12 anos de cadeia, estão todos aí em liberdade, inclusive muitos deles serão candidatos agora, em 2026. Enquanto isso, eu fico pensando aqui, aí está tendo uma segunda chance para esses parlamentares e por que os beneficiários do Bolsa Família não podem ter uma segunda chance também? Para quem não sabe, gente, essa votação que vai decidir o futuro das famílias que apostaram, cerca de 6 milhões, vários projetos foram apresentados, como perder o Bolsa Família, cortar o Bolsa Família e trocar por uma cesta básica, a pessoa que jogou perder a titularidade, passaria para o filho de maior, passaria para o marido e aí fica a pergunta, e se foi o filho que jogou, se foi o marido que jogou, a maioria dos casos foram esses, essas situações. O ministro do Supremo disse que, né, deu uma assinada, uma canetada e disse, olha, está proibido, as empresas de Betis não podem mais aceitar cartão, valor, dinheiro de Bolsa Família e de programas sociais, pelo menos isso é muito bom, né, a gente é contra a pessoa receber 600 reais para querer apostar, só que lembre-se, não são as mães nem as mulheres, a maioria dos casos são os filhos das mães que jogam, porque tem algum tipo de bico e usa o dinheiro dele e aí o marido, às vezes tem seu bico, né, tem um serviço informal, não tem carteira assinada, mas usa o seu CPF para jogar. Resultado, respinga no Bolsa Família, porque o governo entende que é dinheiro público e às vezes não é o dinheiro público, é um bico. A mãe não joga, a mulher não joga, mas o filho de maior joga, o marido joga e usa dinheiro por fora. Então, tem que entender, tem que dar uma segunda chance. Por isso, a nossa campanha é, hashtag, respeitem meu Bolsa Família, hashtag, respeitem meu Bolsa Família, tem que acontecer isso. Empréstimo, gente, a gente tem que lutar, não podemos desistir. O empréstimo do Bolsa Família e também do programa Acredita, tem que ser pelo aplicativo e para todo o Brasil, não apenas em São Paulo, em João Pessoa, em Fortaleza, em Manaus, não apenas em algumas cidades, tem que ser para todo o Brasil. Empréstimo para você pegar de mil, de três mil, de seis mil, de vinte e mil reais, hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo, empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo. Se você quer isso, deseja isso, então faz isso e escreve aqui, tá? Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu like. Gente, é importante, dá o joinha, dá o like aqui, dá essa moral, se inscreve aqui no nosso canal, você que é novo, está visitando a gente pela primeira vez, tem o nome aqui de inscrever-se, ok? Olha, muitas famílias estão felizes porque, ponto final a respeito dos descontos, teve alguns inscritos que disseram, Alex, já fui conferir meu aplicativo, ainda está tendo desconto nesse mês de novembro. Se isso estiver acontecendo com você, a explicação do governo é o seguinte, é que teve gente que fez o empréstimo do Auxílio Brasil um mês ou dois meses depois, por isso que ainda há desconto acontecendo. Agora, quem fez o empréstimo logo no início do programa Auxílio Brasil, mês de novembro, está sem desconto, eu já vi vários inscritos dizendo, Alex, para mim deu certo, do jeito que você falou, para mim deu certo, eu fiz lá a consulta e apareceu justamente isso aí, os descontos acabaram, tá gente? Eu vi vários inscritos comemorando, inclusive, por exemplo, essa escrita aqui, ela vai receber dia 27, agora de novembro, ela vai receber mil reais dia 27, agora em novembro, dia 27 mil reais. No mês passado, ela teve um desconto de 160 reais e só recebeu 840 reais no mês passado, dia 29, como você está vendo, dia 29 de outubro. Ou seja, acabou o desconto, ela já mandou aí o print e vai voltar a receber o valor normal 1 mil reais. Importante isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Certinho? Outra coisa, gente, presta atenção, hein? Pagamentos já iniciados, muita gente estava me perguntando, Alex, é verdade que quem tem o NIS 2 já pode pegar o dinheiro aí na conta? Eu quero saber agora, você que tem o final do NIS 2 e não mora nas cidades com pagamentos antecipados. Por quê? Devido ao feriadão, dia 15, sábado, dia 16, domingo, dia 17, muita gente vai receber só no dia 18, NIS 2. Mas aí, faça uma consulta, veja lá, tá? Tabela de pagamentos que já começou dia 14, NIS 1, aí o NIS 2 diz que só na segunda-feira, dia 18, você, depois você faça uma consulta, veja se o dinheiro caiu para você, você que tem o NIS 2, tá, gente? Já pegou aí a graminha, nesse dia 15, nesse dia 16, nesse dia 17, diz aqui para a gente, aí segue NIS 3, dia 19, terça, o NIS 4 seria dia 20, o feriado, mas devido ao feriado de Zumbi dos Palmares, Consciência Cristã, pula para o dia 21, NIS 4, 21, NIS 5, 22, NIS 6, dia 25, nesse caso pega antecipado no sábado, dia 23, se você tem o NIS 6, pega no dia 23, no sábado, NIS 7, 26, NIS 8, 27, NIS 9, 28, encerra com o NIS 0, dia 29 de novembro, portanto, esses são os pagamentos. Dia 10 de dezembro, próximo mês, uma terça-feira, começam os pagamentos. E aí, tem notícia, viu, gente? Quem mora, por exemplo, na Paraíba, vai ter um acréscimo de mais R$ 64,00, é o abono natalino, aliás, lamentavelmente, o presidente Lula poderia ter liberado esse teste terceiro. Não, mas não tem dinheiro para pagar desse terceiro, pagava R$ 300,00, R$ 200,00, R$ 150,00. Dava uma cesta básica, o presidente Lula foi mancada, deveria ter feito isso. Tinha cerca de R$ 2,1 milhões, que segundo o Jader Barbário, o senador, poderia ser debatido, votado, mas resolveram, as lideranças do governo pediu e passou a informação. O projeto desse terceiro seria pagar R$ 14,00 milhões de beneficiários e pagaria, na época, em 2018, 2019, o Bolsa Família custava R$ 290,00, R$ 260,00, então, por isso que iria só gastar cerca de R$ 2,1 bilhões. Agora teria que pagar R$ 600,00 para R$ 21 milhões de pessoas, era necessário R$ 14 bilhões. Então, já que não tem o dinheiro, então, vamos aproveitar esse debate de R$ 2,1 bilhões, R$ 100,00, para a gente liberar aí, dava R$ 300,00, R$ 200,00, R$ 150,00, enfim, dividia, mas não dividiu nada e aí eu fico pensando, por que o governo não pensou nisso? Deveria colocar aí, por isso que a nossa campanha agora é com os governadores, a cobrança é com os governadores, hashtag R$ 13º do Bolsa Família Estadual, R$ 13º do Bolsa Família Estadual, aí em Sergipe, na Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os estados, gente, podem ajudar com R$ 300,00, com R$ 200,00, com R$ 150,00, com cartão alimentação, com uma cesta, pode ajudar aí para que as famílias tenham uma ceia de Natal nesse mês de dezembro. Temos 25 estados e mais um distrito federal que não paga o abono, não paga o R$ 13º,00, apenas Pernambuco e Paraíba, por isso que a nossa campanha, se você acha que o seu governador pode, então coloca aqui, hashtag R$ 13º do Bolsa Família Estadual. R$ 13º no meu estado, aí você coloca o estado onde você mora, ok? Bora subir essa hashtag, ok, gente? Ó, regra de proteção, desbloqueio, retroativo e fila de espera. Tudo está acontecendo agora nesse mês de novembro, conforme o ministro Herto Dias. Primeira, desbloqueio, muita gente está voltando a receber. Segundo, muitas dessas famílias estão tendo direito ao retroativo de um, dois, três meses. Muitas pessoas que estavam na fila de espera estão entrando agora em novembro, e isso, ó, é muito bom. E a regra de proteção, quem estava recebendo R$ 300,00, está voltando a receber R$ 600,00. Quem estava recebendo a metade, R$ 375,00, está voltando a receber R$ 750,00. Quem estava recebendo R$ 450,00, está voltando a receber R$ 900,00. Já havia sim de gente mandando print. Nesse caso, se você está recebendo a metade, está na regra de proteção, não concorda, ou se entrar agora recebendo a metade, está entrando a regra, corra no CRAS, refaça a atualização. Agora, só faça isso se você realmente tem certeza de que sua renda não passou os R$ 218,00 per capita, por pessoa. Ok? O projeto, né, a PEC 6x1, era necessário mais de 138 votos dos parlamentares e foi, conseguiram. E agora será debatido. Quando a gente está acompanhando? Isso aqui é uma desgraça para a população brasileira, para os trabalhadores. Tem muita gente achando que esse projeto aqui dessa PEC 6x1 vai ser uma maravilha. Ah, vou ter mais um dia de folga. Gente, a gente não vive num país de primeiro mundo, não, país de terceiro mundo, isso aqui vai gerar desemprego. Quem é que vai, quem é o empresário, o dono de uma empresa, de um comércio, vai dar mais um dia de folga sem descontar o salário? Porque se for aprovado, não vou poder descontar. Sabe o que é que vai acontecer? Alguém vai ter que pagar o pato. E não é o governo, é você. Produtos subirão, a demissão será aumentada. Só para você entender o que eu estou dizendo. Os supervisores, os gerentes, os donos, os empresários dizem, a gente contrata uma pessoa, mas na verdade sempre dá duas, três, quatro funções. Pode observar, todo trabalhador não faz apenas uma coisa, faz multitarefas. Ele é aproveitado para outras funções e não tem acréscimo de salário. Com um dia menos de trabalho, seria muito, muito bom. O projeto aparentemente é uma maravilha. Só que aí, esses empresários vão ter que contratar mais pessoas para colocar, para suprir a necessidade. Você acha que eles vão fazer isso? Entendo o que eu estou dizendo. Vários analistas já estão dizendo, isso aqui é um projeto lobo com pele de cordeiro. Isso vai gerar desemprego. Aparentemente, seria uma boa folga mais um dia, mas também assim. Vai ter corte, gente. Isso aqui é um tiro no pé. Quando a deputada preparou, a autora desse projeto, pensou na folga da população. Muito bom, mas esqueceu da economia. Olha o que eu estou falando. É um projeto famigerado que vai gerar desemprego, caso seja aprovado. Então, entenda. Eu não sou contra o projeto. Eu estou explicando a você que se esse projeto da PEC 6x1 for aprovado, pode se preparar que desemprego vai aumentar. Isso funciona igualzinho aquele projeto das empregadas domésticas, onde o certo é todo empregado ter direito a uma carteira assinada. Muito bom, bacana. Só que antes, muita gente precisava de alguém para fazer uma faxina, aí pagar 200, 150. Hoje não pode mais. Resultado, tem emprego para todas as mulheres hoje? Para quem quer fazer faxina com carteira assinada? Não tem. Porque quem contratava, as mães, as mulheres, os pais, não pode mais porque tem medo de colocar lá 2, 3, 4 dias, a pessoa entrar na justiça pedindo os seus direitos. Então, caiu muito. Tem muita gente hoje que quer fazer uma faxina para ganhar 200, para ganhar 150 e não consegue. Nenhum emprego como empregada doméstica está conseguindo. Porque o governo pensou, vamos formalizar. Formalizou, top, show. Só que não é todo mundo que tem condições de assinar a carteira de uma mulher, de uma pessoa para fazer serviços domésticos. Resultado, ó, caiu. Muita gente hoje quer fazer uma faxina e fica com medo. Às vezes chama, faça uma vez por semana, talvez de uma vez por mês. Porque se colocar três vezes por semana, já tem que pagar os direitos. Ou seja, a pessoa saindo já pode entrar aí com uma ação trabalhista. Entendeu? Então, caiu. Muita gente que poderia estar conseguindo aí uma faxina de 200 reais, 250, 100 reais, 150, não consegue mais. Não consegue mais. Ou eu estou mentindo? São os dados que são divulgados aí. Muitos problemas. Então, esse é mesmo, esse problema aqui, essa PEC, parece muito com esse projeto. É muito parecido. É um projeto que, lobo com pele de cordeiro, a princípio seria bom trabalhar um dia menos. Porém, alguém vai ter que pagar a produção. Alguém vai ter que trabalhar mais para suprir a necessidade desse dia. Então, deixar claro isso. Tá? Ok, pessoal. Pessoal, certinho? Então, pronto. Eu estava vendo aqui o ministro, né? Falando sobre o Bolsa Família. Ele não vai mexer com as pessoas do BPC, as pessoas do Bolsa Família. E é assim que a gente espera, né? Ministro Héritor Dias, de fato, a gente espera que o presidente Lula não faça isso, não mexa com essas coisas, tá? Aliás, ele disse o seguinte. Veja só o que disse o ministro Héritor Dias. Ele quer compreender a redação de cada medida que se faz. Acho que não tem ninguém que possa desconhecer. O presidente Lula, pela sua própria história, pela história de vida, por tudo que já trabalha no Brasil e no mundo desde 2003, ele tem uma verdadeira obsessão. Tirar pessoas que estão na fome, trazer para a segurança alimentar, tirar da pobreza, aumentar a capacidade da renda da classe trabalhadora, dos empreendedores, da classe média, tornar o país um país de classe média. Em 2014, nós chegamos a 54% da população na classe média. Veja que, ao mesmo tempo, reduziu a extrema pobreza, reduziu a pobreza e cresceu a classe média. É isso que ele volta e encontrou. 33 milhões no mapa da fome, já tiramos 24,4 bilhões. Esse ano, aqui uma notícia para a CNN, nós já alcançamos 4,6 milhões, daqueles 8,7 bilhões que trabalhamos esse ano. E veja, o objetivo é garantir que se tenha todo um cuidado nas medidas. Todo um cuidado. O presidente tem um compromisso, sim. Não tem nenhum presidente que tenha mais compromisso com o equilíbrio fiscal. Pois é. O próprio ministro... O presidente... O presidente... Cumpra isso. Hashtag respeitem meu Bolsa Família. Não cortem o pessoal do Bolsa Família. Tem um projeto aí de aumentar as regras, deixar as regras mais rígidas, tanto do BPC Loas quanto do Bolsa Família, até de programas sociais, como, por exemplo, tem a questão do auxílio, doença. Tem muita gente aí que está com medo, porque o governo diz, estão fraudando o sistema, tem gente irregular, enfim. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer um corte, não cortar todo mundo. Tem que realmente acertar, que eu acho difícil acertar, de fato, as pessoas que estão passando por esse processo. Muita gente, às vezes, é bloqueada e, depois de um mês, dois meses, volta a receber. Ou seja, que o governo errou na hora do bloqueio, na hora do corte. Então, a gente espera isso. Que o governo pense, repense, se necessário, quantas vezes for, antes de querer mexer com essas famílias dentro do programa Bolsa Família. Hashtag respeitem meu Bolsa Família. É importante isso, tá? Palavra de hoje, Alex, tem? Salmo 127, gente. Salmo 127, o que é que diz? O livro de Salmo 127 diz que Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, ou dá a ele aos seus amados, o sono. Olha que palavra linda. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos a porto. Ou seja, protegidos. Então, fica atento a isso. Tem muita gente que confia em homens, confia em políticos. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus diz que maldito homem que confia no outro. Ó, que a sua confiança esteja em Deus. Essa história de confiar em homens é bíblico. Nunca confie em homens, tá? É em vão você estar confiando em homens, confiando em fulano. Já vi tanta gente aí, ah, eu vou pedir voto para ciclano, para fulano. Hoje está arrependido as bobagens que foram feitas. Então, cuidado. Quer dar um voto de confiança? Dê um voto de confiança a Deus, tá? Creia nesse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Que é digno de honra, de glória e louvor. Que é o dono do ouro e da prata, né? Esse sim, esse é fiel. Esse não é filho do homem que minta. A palavra de Deus diz que esse sim é fiel. E que é o melhor para a sua, para a minha, para a nossa vida. Por isso, sempre, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? Justamente por isso. É mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu sei que problemas a gente enfrenta, dificuldades, né? Estamos, às vezes, em deserto, em um vale de osso seco. Mas o Senhor diz, cada um que pega a sua cruz, né? Problemas, mas desista desse mundo e me siga. Siga o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Porque vai chegar uma época, infelizmente, não teremos mais essa oportunidade. As portas serão fechadas, né? Então, fica atento. Jesus está voltando. Por isso, volte-se para o Senhor antes que o Senhor volte. Repito, volte-se para o Senhor antes que o Senhor volte. Antes que o Senhor volte. O Senhor, ele escuta o seu clamor, as suas orações. Continue persistindo. Ore ao Senhor, apresente seus problemas, suas dificuldades. Peça a Deus, peça a Deus o que você deseja, o que você quer. E espere, no tempo certo, no momento certo, Deus vai te dar a resposta. Eu creio, se for benção, se for galadão, meu irmão, Deus vai mandar com todo amor para você, tá? Vai ordenar os seus anjos para mandar a tua benção. Pode se preparar. Amém, amante? Se você crer num Deus vivo, não tem nada impossível diante de Deus. Se você crer nisso, coloca aqui, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra, tá? Eu fico pensando aqui, gente, quantas famílias, né? Que chegou a receber R$ 1.200, R$ 1.800. Naquela época, mesmo com pandemia, o governo chegou a pagar R$ 1.200, R$ 1.800. E olha que o mundo inteiro estava em pandemia. Hoje o Brasil, né? O mundo não tem pandemia. Hoje o Brasil está enfrentando um problema sério, que é a má administração. É triste, é verdade, é lamentável. O mercado cobra. O dólar disparando de novo, né? Assim que quase R$ 5.90. Gente, isso é um problema, né? Porque no próximo mês vem aí aumento. Vai ter aumento de gás de cozinha, 10%. Aumento de energia. Vai ter aumento no valor da internet. Vem aí a votação da PEC do pecado. Vai ter aumento em imposto, em gás, em cervejas, bebidas alcoólicas, cigarro. É a PEC do pecado. Aumento em carros elétricos, né? Motos novas e seminovas. Carros novos e seminovos. Água mineral. Água de coco. Vai ter um aumento absurdo por aí. É a tal da PEC. A PEC do pecado. E muita gente ainda não está entendendo o que é que vem aí de aumento. O governo não. Só de olho em imposto. Toma imposto em cima da população brasileira. É triste. Na hora de cortar essa indecisão, essa indefinição, né? E nada decidido. Pelo amor de Deus, gente. É triste demais. E o mercado fica ali, só na expectativa e toma aumentar o dólar. Quando o dólar aumenta, os produtos de cesta básica disparam. O seu poder de compra vai lá para baixo. Bolsa Família não teve aumento agora em 2024. Não terá aumento em 2025. Talvez um gás. Talvez teremos um gás, porque nada foi decidido ainda. Aumento, fala assim, em 2026. Porque o presidente Lula poderá ser candidato em 2026. Coincidência, né? Tristeza. Meu Deus do céu. Sem aumento. Enquanto isso, vereadores aumentando o salário. Vereadores, por exemplo, em São Paulo, 19 mil. Vão para 26 mil. Deputados estaduais, 37 mil. Deputados federais, 46 mil reais. Fora regalias. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio isso, auxílio aquilo. Por que não diminui isso aí, gente? Se o Brasil está em crise, se o governo está em crise, dá uma segurada. Tem que estancar. Reduz aí o limite do cartão corporativo, dos parlamentares. Por que não diminui o número de ministérios em Brasília? Para que 39 ministérios? Estados Unidos, um país riquíssimo, primeiro mundo, 15 ministérios. Aqui no Brasil, 39, quase o triplo. Lei Rouanet. Artistas pegando 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões, usando dinheiro de cultura, dinheiro público. Fundo eleitoral, 5 bilhões foram liberados para partidos, políticos usarem para fazer santinhos, adesivar carros. Esse dinheiro sai do povo, do seu bolso. O dinheiro que poderia ser investido em alimentação, em saúde, em educação, em segurança. Vocês estão entendendo? Tudo é vantagem política? Tudo nesse Brasil é vantagem política. Se tiver vantagem política, tem como resolver. Se não tiver, gente, é tristeza, é ladeira abaixo. Por isso estamos enfrentando tanta crise agora nesse momento em todo o Brasil. É triste, mas é a realidade, tá? Segue a gente no Instagram. Não esquece, hein? Coloca aqui a campanha. Hashtag empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo. Empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo. Outra coisa. Hashtag décimo terceiro do Bolsa Família estadual. Décimo terceiro do Bolsa Família estadual. Presidente Lula, cuidado, não corte as famílias do Bolsa Família. Hashtag respeitem meu Bolsa Família. Respeitem meu Bolsa Família. Estou no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram. Estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.